E a seleção feminina de vôlei está em quadra neste momento contra a República Dominicana na segunda partida pela Liga das Nações. As dominicanas vão vencendo por um 7 a 0. Ontem, o Brasil derrotou a China por três 7 a 0. E o técnico José Roberto Guimarães está aproveitando essa competição para dar rodagem a uma nova geração de jogadoras da seleção brasileira. Começou a Liga das Nações de Vôlei Feminino. A cada semana o Brasil vai jogar com três adversários diferentes. O objetivo? Ficar entre as cinco melhores seleções do mundo e ir para a fase final na China em julho. E o Brasil apresentava jogadoras que vinham tendo poucas chances na seleção. E ainda trazia duas estreantes. As jovens Tainara e Júlia B. Vocês vão ter a oportunidade de ver as melhores jogadoras do mundo em ação. Procurem tirar o máximo, observar o máximo, copiar muitas coisas boas. E, tecnicamente, prestem atenção porque vocês vão evoluir muito com esse aprendizado. Esse é o momento ideal para elas estarem numa seleção e evoluírem, crescerem e amadurecerem, assim como as outras fizeram. Pelo regulamento da Liga das Nações, o técnico pode escrever 30 jogadoras por seleção. Mas a cada semana pode contar com apenas 14 delas para fechar o elenco. O técnico José Roberto Guimarães conseguiu montar um time bem experiente para a primeira rodada. No terceiro set, José Roberto deu chances para várias reservas e, mesmo assim, o Brasil deslanchou. Afinal, elas podem ser jovens, mas dão conta do recado. Meninas com potencial novas, eu acho que eles estão aproveitando bastante isso. Tanto no Brasil quanto nos outros países. Ele está dando oportunidade para as meninas mais novas, para quem ainda não... É a primeira vez na seleção, por exemplo, eu. E acho bom ele dar essa bagagem para se precisar. Se acontecer alguma coisa, a gente está preparado para ajudar. E para quem estreou na seleção aos 18 anos, como a Júlia B., a partida foi a chance de ficar lado a lado com quem ela sempre admirou. A Gabi é uma pessoa maravilhosa. Ela é incrível. Eu era fã dela, agora estou jogando do lado dela. E a dela do meu lado é muito bom. E a dela do meu lado é muito bom.